Você já começou o corte de um material novo e no final do corte percebeu que a configuração não foi suficiente. Ou pior ainda, cortou tudo e percebeu que além do material você ainda rasgou a base de corte. Não tem tristeza pior nessa vida de uma silhueteira do que essa. E pra você não passar por isso, eu trouxe uma super dica pra vocês. A função corte de teste. O corte de teste é um pequeno corte que a silhuete faz no cantinho do papel pra que você analise o resultado desse corte. O processo é super rápido e na minha opinião é indispensável. Você vai fazer como se fosse um corte convencional mesmo. Coloca o papel na base de corte. Carrega a base de corte. Lá no Silhuete Studio você vai clicar em enviar. E aqui nos materiais você vai escolher o material que mais se parece com o que você tá cortando. Ou ainda colocar valores personalizados de acordo com o que você achar que vai ter um bom resultado. Feito isso, você vai clicar bem aqui nesse botão. Teste. A máquina fez exatamente o que ela faria se fosse cortar o projeto inteiro. Porém, ela fez só um quadradinho com um triangulinho bem pequenininho aqui no meio. Se o corte ficar bom, você já pode enviar o corte por inteiro em seguida. Se não, você vai fazer os ajustes que julgar necessário lá nas configurações de corte. E antes de clicar em teste novamente, você vai ter que mover a lâmina pro local onde você quer que esteja o novo corte. Pra mover a lâmina, você pode fazer de duas formas. Clicando e segurando nessas setinhas aqui do computador. Ou pelas setinhas do display da sua silhuete. Caso ela tenha um display. Depois, é só você clicar em teste novamente que ela vai fazer o novo corte. Você pode repetir esses testes quantas vezes achar necessário. Até ficar do jeitinho que você precisa. E você aí, tem costume de fazer teste de corte? Eu sei que às vezes dá aquela preguiça. Mas, gente, lembra que isso evita muito a perda de materiais e suprimentos. Base de corte não está barato, né? Lembra disso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Já se inscreve aqui no canal. Deixa seu like. E aproveita pra ativar o sininho pra receber as notificações de quando tiver um vídeo novo por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.